O ex-goleiro do Palmeiras, aparecido Eleutério da Silva, conhecido como Peixinho, morreu hoje aos 88 anos. O Peixinho começou a carreira no Botafogo de Ribeirão Preto. Ao longo dos anos também defendeu o Bangu do Rio de Janeiro, Portuguesa Santista, Ferroviária e o Palmeiras. O velório vai-se amanhã, às 7 horas da manhã, no Memorial Bom Pastor, que fica em Ribeirão Preto. O Peixinho deixa a esposa, 4 filhos e 7 netos. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Se inscreve no canal. O ULite News Rural está no ar. O que ele mexe no ar. justda modulado público importância.